Oi gente bom dia tudo bem com vocês pessoal hoje eu vou fazer aqui um vídeo para estar mostrando para vocês que eu tô levando minhas plantas tudo por sítio quase todas né esse arranjo eu fiz aqui em São Paulo mas ele não se desenvolve que dá para ver pelas folhas dele que não estão bonitas quando não que nem são tocadas até a purina dela ficam feia tá saindo essa arte floral isso é a única coisa que ela saiu e elas estão crescendo meio estiolada então esse arranjo aqui ele já vai para o sítio não vai hoje mas ele vai para o sítio hoje eu vou hoje é sexta-feira e agora eu vou para o sítio e aqui algumas delas gente que elas ficam meia feia mesmo aqui ó não sei o que acontece ela ficou meia queimada olha só isso aí acontece que aqui ela ficou feia não tem jeito a rosinha do sol é uma diferença muito grande ó meu colar de de azeitona também tá tudo diferente dos de lá meu colar de pérola meu rabo de macaco olha só eu não levei ainda para lá mas eu vou tá levando e aqui elas ficam muito mas é a diferença é muito grande gente de beleza assim da planta né o desenvolvimento a cor olha essa aqui ó que eu molhei ela ó ó tá meio escuro porque aqui tá bem nublado olhando e olha meu castelo de princesa muitas dessas plantas vai ser desses cactos suculentas vão ser plantada lá no solo quando eu terminar de fazer lá meu meu ateliê das plantas vou reservar um espaço lá né para tá plantando elas lá no solo essa daqui vai ser uma delas gente ela tá muito grande olha só grande grande mesmo olha então essa daqui é uma alfóbia né que ela cristatou aqui eu achei a coisa mais linda ela fica assim né aqui em casa aqui em São Paulo então achei assim ela um show dela ter ficado assim ela tá muito bonita aqui meu cacto azul que ele já tá bem bonito ó também tô levando para lá ela ele tá nascendo um negócio aqui meio escuro eu não sei o que que é ainda não deu para mim ver não vai dar para me virar porque eu coloquei assim ó ele tá enxertado na pitaia minhas escapele elas estão essa daqui tem uma que é amarela né acho que amarelada e a outra é roxa que tem essas duas aqui ó gente elas estão bonitas essas elas não estão feia não me nasceu bastante brotos eu acho que elas vão dar flores olha os brotos mas mesmo assim ó mesmo molhado e tudo ela se comer a feia elas não fica aquelas planta bonita bem desenvolvida e eu vou tá levando elas também vai ser bastante eu vou já tem bastante lá e tô levando quase todas olha só essa daqui tava coisa mais linda de repente elas murcham ficam feia essa calanchoe aqui marmorata né gente olha só a black prince ela diminuiu começou a ficar assim ó pequena as folhas não cresce muito não é que nem lá não tem assim é totalmente diferente as o desenvolvimento delas eu vou falar para vocês muito diferente agora eu vou lá em cima eu vou mostrar as outras para a única aqui que não se importou gente foi essa orquídea olha só o tamanho dela ela é enorme deixa eu pegar aqui aqui vou mostrar as florzinhas para vocês vou mostrar de uma só porque pode ser que cai é melhor mostrar de uma só ó gente tá linda lá em cima tem mais ó ela tá bem bonita aí eu tenho também esse cacto esses aqui eu plantei há pouco tempo não tem até não um vaso maior mas a maior parte do substrato veio do sítio então talvez por isso que ele esteja assim mais bonito isso aqui foi a dama da noite a dama da noite acho que é também ela tá bonita mas todas eles eu vou tá levando lá para o sítio gente aqui a minha portola cara afro ela tá bem bem murcha assim ela não tá bonita que era para ela tá bem linda eu coloco bastante água nela e coloco também os adubo que eu faço orgânico mas ela não se desenvolve olha o meu a iônio kiwi como tá ele tá até bonito mas as folhas dele tá muito pequena assim ó ó as roseta dele eu acho que ele não sei se é o sol que que é mas ela não se desenvolve assim aquele desenvolvimento bonito bacana né a portola cara tá bem grande eu vou chegar lá no sítio eu vou plantar ela lá fazer um arranjo num pote maior e voltar plantando ela para ver se ela fica bonita ali tem o meu cacto é melancia mais alguns outros burrito e outras plantinhas junto gente aqui aquela máquina que eu deixo aqui né que eu faço a minha bancada planta aqui de são paulo sempre fiz aqui nessa bancada algumas pus algumas plantas para você estar vendo então pessoal voltando aqui essa daqui olha só que ela tava coisa mais linda agora tá meia murcha meia estiolada meia sei lá o que aí eu arranquei ela olha só que do que ela tá sobrevivendo desse pouquinho de raiz aqui gente olha tinha essa filhote aqui tá cheia de pulgão coloquei já remédio ó eu vou cortar ela vou decapitar ela aqui vou levar ela para o sítio hoje né hoje é domingo hoje é sexta-feira gente eu vou tá levando ela e vou tá fazendo um replante dela e decapitando essa outra parte também eu vou replantar olha só é que eu falo para vocês é ótimo são paulo é maravilhoso mas aqui é ela tá muito poluída até as plantas aqui sente aí vou mostrar aqui algumas outras essas daqui ó como tá elas não tá assim aquela feura né vamos dizer que elas estão feia não mas ela não tem um desenvolvimento que nem tem lá no sítio não gente não tem olha esse pé aqui deixa eu tirar essa plantinha daqui olha olha só esse pé aqui como tá olha essa aiorte aqui ó a orte ela tá bem bonita bem bacana né gente mas não é que nem lá não essa daqui gente eu acho essa planta linda maravilhosa ama essa planta parece um coraçãozinho olha não dá um não um coração certinho eu vou levar ela também não hoje mas eu vou levar para estar plantando ela lá porque essa planta aqui é assim é o meu amor minha paixão porque foi a minha amiga do canal vovó maria que me deu que me mandou que me enviou então eu amo essa planta de paixão amo todas as plantas gente mas tem aquela planta que as pessoas nos dá que dá com tanto carinho tem outras plantas que outras pessoas também me dão mas elas não estão aqui agora para me falar olha só gente essa agavoide aqui romeu é como é que tá as folhas dela ó tudo murcha não é que o substrato tá seco ela tá toda murcha também vou tá plantando ela fazendo replante dela e vou mudar elas eu ando até meio desanimada gente porque as plantas daqui de são paulo elas estavam lindas de repente olha essa e olha essa como tá gente ó essa parte aqui cresce essa outra não nesse tanto eu tava aqui ó verificando ela tá bem aqui ó gente verificando para ver se não era é aquele hematóide que dá nas raízes mas não é gente as raízes delas tão ótima eu futo que aqui ó fofei a terra para ver porque também a gente tem que tá fofando a terra eu acho que gente que quando eu usei areia na terra né no substrato eu usei areia então eu acho que elas não ficaram bem não ficaram bonita elas ficam bem assim logo nos dias que planta mas depois elas vão ficando feia como eu falei para vocês eu fiz as puínas ó como elas vão saindo ó e não é que eu ponha a mão não gente ela sai sozinha vai saindo sozinha aqui as puínas elas vão assim sumindo como se alguém tivesse passando a mão e tirando ela mas não é não é que elas vão saindo mesmo olha essa aqui essa doutor aí esqueci o nome dele ó como é que tá ela caiu uma parte aqui inteirinha ó ela caiu ficou assim ó essa jade aqui eu gosto muito dessa jade que elas são as pequenas até ela tá sentindo olha gente como ela está murcha ó parece incrível né olha olha só ela fica murcha eu acho que não sei aqui tá é assim tem dia que tá aquele sol tem dia que tá aquele sol bem forte e tem dias que não tá gente então por isso talvez que as plantas aqui em cima fica meio estiolado a minha essa povinata aqui a cor dela tá super bacana eu acho ela tá com flores ó lindas outras já murcharam olha só meu colar de pérola aqui ó variegato que não variou nada gente só tem essas daqui ó o resto ficou tudo verde onde saiu essa florzinha aqui ó aqui saiu uma flor de cacto eu vou deixar aí tem aí ele mas ele já tá saindo mais aqui ó vai sair mais flores e outro cacto da mesma espécie daquele esse cacto aqui começou a nascer folhas ele não tinha essas folhas eu acho que é um cacto né gente olha só ele não tinha as folhas agora tem um cacto assim esse é meu cacto brasileirinho ó olha que lindo variegato esse aqui tá saindo uma uma brotação nova dá pra ver ó que os piquinhos deles estão novos ó olha só acho que vai ficar bacana esse daqui ele dá umas flores lindas maravilhosa tá nascendo aqui mudinhas ó aqui já tá vindo acho que tá vindo as as flores já esse daqui ele tá bem estranho essa essa aqui tá mole ó olha como tá mole e essa não mas aquela aquele galho ali tá mole esse aqui é o meu cacto variegato ele tá vindo botões florais ó não tá dando pra ver muito bem mas essas coisinhas aí a saliência são botões florais gente são todos botões florais que tá vindo nele aqui ó e ele também tá saindo muda então eu tenho que enxertar ele na pitaia ó porque esse cacto aqui não vai acho que eu acho né que ele não vai diretamente no chão no substrato né mas eu vou fazer o enxerto dele quando ele tiver um pouquinho maior em uma pitaia vamos ver se dá certo esse aqui é o meu colar de lentilha tá cheio de acho que é a semente que flores ele não deu não deu nem uma flor e tá cheio desses negócios aí para mim isso aqui é a semente nas espátulas ó cadê assim ó né gente tá muito bonito e se for eu vou levar você te jogar lá né jogar colocar nas árvores para ver se dá ficar mais aí que ele nasce né lá no meio úmido que aí nasce bastante e é isso gente daqui para cá não tem muita coisa as coisas que tem não tá muito bonito para tá se mostrando e fica assim e eu tô levando minhas plantas praticamente todas para o sítio algumas só que vão ficar aqui aí eu vou fazer uma mudança aqui porque todo chega na sexta-feira já tô indo para o sítio na sexta-feira depois do almoço e não tenho tempo durante a semana tá cuidando delas aqui lá eu tenho mais tempo espero que vocês gostem aí tem algumas dicas que vocês gostem quem gostar deixa aquele gostei não se esquece gente de deixar um joinha o joinha é muito importante e muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui no final do vídeo um abraço no coração de cada um beijo no coração de cada um de vocês um abraço em cada um e fiquem todos com Deus beijo gente fui tchau